Linha avançada com José Nunes Já ia, já ia Lá está, já estamos a falar de peixe frito Logo às nove da manhã Ora, muito bem, temos aqui de facto Muita alegria em dizer que demos um grande show na Polónia Não é? Foi uma grande noite Eu vi esses títulos, mas sofremos dois gols Um grande show não era, no meu tempo Um grande show era 3 a 0 Mas não olhamos especificamente para o resultado Eu não vi o jogo, mas ficaram muito perto Já viste, a Joaninha acertou quase no resultado Acertou quase 3 a 3 Todos os anos deixaram-me ficar mal É verdade Bom, mas sem dúvida nenhuma Fomos à boca, aos polacos A... O Star O Star Que foi uma beleza Mais uma vez os outros miúdos Capricharam os putos Na ausência do líder espiritual Até chega a ser comovente Não há palavras para descrever este momento Ver os meninos a jogarem daquela maneira Os meninos jogam que não é brincadeira Chão de bola no meu campo Rubén Neves, William e Pizzi Todos eles em grande forma E o que dizer então dos Silvas Rafa Silva, André Silva e Bernardo Silva Que estiveram os 3 nos gols que marcámos E pintaram a manta lá na frente Vamos ouvi-los Estou confiando Estou a jogar E as coisas acabam por sair É uma diga que nós queremos passar E queremos ir o mais à frente possível Estamos muito contentes Porque foi um passo importantíssimo Para o nosso objetivo final Que é tentar ficar em primeiro lugar deste grupo Lá está Uma equipa só de Silvas Éramos campeões do mundo Bem, será uma coisa E certeza conseguimos Há Silvas suficientes para convocar Até podemos meter a lenca da Silva também Na sua baliza Bem, mas não há dúvida A firma Silva Silva e Silva Associados Esteve em grande Era só mais um Silva Que a estrela não viu Ai, bom, nós Silva Uou Bom, Rafa Silva, por exemplo Foi titular pela primeira vez na sua carreira Na seleção à Bruma Teve um desarranjo Gastrointestinal de última hora É bom, é isso E Rafa saltou lá para dentro E daqui me sirve Muito bom Portugal desde que eu cheguei à seleção Só tem o fogo Que é ganhar Não se chega a campeão do mundo Se não se quer ganhar Quer dizer, não A campeão da Europa Peço desculpa A campeão do mundo Infelizmente não chegamos Mas ainda temos Ainda sonhamos com isso Ainda acredito que um dia vai ser possível Muito bem Fernando Santos Já se trabalha de campeão do mundo E olha como ele diz Nunca se sabe Há que ter fé, não é? É preciso acreditar É preciso acreditar Enquanto a Ronaldo ter ficado fora E ninguém se tem lembrado dele outra vez O Cristiano não esteve aqui Se estivesse aqui Se estivéssemos ganho Não estávamos a falar assim Não esteve A equipa respondeu muito bem Isso é que é importante Agora, quando perguntas claramente O melhor jogador do mundo Se não está Se a equipa joga melhor Isso não é possível Ronaldo é sempre Ronaldo Com certeza Ronaldo faz falta Mas na realidade Não fiz falta O que faz falta E isso é bom, não é? O Fernando Santos O Fernando Santos Já é na realidade Ele começa 90% Sempre na realidade Há muitos anos Ainda era o vosso treinador Já é ele Na realidade Já começava a dizer É verdade É como o Domingos que diz É como eu digo É como eu digo Exatamente Mas Fernando Santos Tem razão Ronas faz sempre falta Mas quando falta Os putos não sentem a falta E isso é bom para a malta E bom, estamos a um ponto Apuramento para o playoff Desta Liga das Nações E até podemos ficar já apurados No domingo Se Polónia e Itália Empatarem, não é? É formidável, não é? Coitado-lás na burro Que já está frio Só para fechar O capítulo de seleções Os sub-21 deram 9 a 0 ao Liszt and Stein Meu Deus Os sub-17 tinham dado 10 a 0 no dia anterior Ao que as aqui estão É sempre a rasgar E exagerado Terá sido também Herrera, não é? Ontem vi uma teoria Que ele precisa de dinheiro Para pagar a operação A prestações Só pode ser Só pode ser Ao ter pedido De acordo com as palavras De Pico da Costa 6 milhões Eu acredito em tudo 6 milhões só para renovar Você só pensa em grana É o que a Joalhinha diz O pitangue Deve ter sido Caro como Alcaraças E lá vamos nós Agora vamos falar De Bruno Carvalho Não! Foi ontem A OTC Para antecipar Os acontecimentos Pedindo para ser ouvido No âmbito do processo Alcochete Não foi bem sucedido Mas é convicção geral E possivelmente A dele também Que será chamado A depor Descubriu a ter Algum conhecimento Do ataque? Não, absolutamente nada Primeiro não sei O que é que está a falar Porque não vejo Não tenho visto os jornais E segundo Não tive conhecimento Absolutamente nenhum O que é que eu vim fazer? Vim demonstrar De forma voluntária Que não é preciso nada É dizerem Que precisam de falar comigo E eu vou Pronto Bruno diz que é só chamarem Que ele mete-se lá Num pulinho Basicamente Assisto eu Já na segunda-feira É só assobiar Que eu aqui estarei Combinado Tem que ser Inês Porque eu não sei assobiar Não estamos asobiar Não, sou dessas Tenta lá Tenta lá Não consigo Ah Eu também só assobi Não consigo Aqueles com a mão Eu vou fazer com o dedo Querem ver? E assim Cuidado Baixem Baixem o volume dos vossos Epa Cabruta Mas gostava de conseguir Sem mãos Sem mãos E não sem dentes Com dentes Exatamente Olha Pelo menos Com língua Terá que ser Porque senão Não dá para ser Não dá mesmo Olha Vamos embora Vamos lá Um abraço Um abraço Um abraço Linha avançada Na Tina 3